CPI dos aplicativos define encerramento dos trabalhos de instrução e deve apresentar relatório final em dezembro A CPI tem 15 dias para apresentar e apreciar o relatório final a partir do momento em que os trabalhos forem dados como concluídos O presidente da CPI que investiga empresas por aplicativo de transporte e delivery, vereador Adilson Amadeu do União sugeriu a terceira semana de dezembro, último dia do prazo, para votar o documento final O relatório final tem argumentos interessantíssimos que chega a casas altíssimas de bilhões de reais que não foram arrecadados É que são dados sigilosos que vai no relatório e o Ministério Público já sinalizou que vai começar a fazer todo um levantamento no cenário do Estado, não é só do município O relator da CPI, vereador Camilo Cristófaro do Avante, pediu para que os parlamentares apontem no relatório as áreas da cidade que poderão receber os valores retroativos a 2016 que o colegiado espera conseguir das empresas investigadas Eles vão ser cobrados de tudo que eles sonegaram a cidade de São Paulo E esse dinheiro, eu até proporia a CPI, como relator, para a gente já deixar ele destinado um dia para algum lugar Para a saúde, para a educação e para o transporte Os vereadores receberam durante a última reunião ordinária da CPI, João Otaviano Neto Ex-secretário municipal e presidente do Comitê Municipal de Uso do Viário entre 2018 e 2019 Ele comentou que durante os encontros se discutia a regulamentação dos aplicativos na cidade Um dos assuntos relevantes era essa questão da regulamentação dos aplicativos E que nós estávamos estudando aí uma forma de manter uma coisa equalitária E havia uma discussão em respeito também ao número de taxistas na cidade de São Paulo E que eles deveriam ser respeitados e ter uma condição de competição equivalente João Otaviano Neto afirmou também que já pensava naquela época em viabilizar um estudo do uso do viário A ideia era priorizar o transporte coletivo de passageiros Nós estávamos trabalhando aí com uma visão de atualizar todo o estudo viário de São Paulo Para que a gente pudesse ter uma atualização de todas essas situações críticas na cidade inteira A cidade cresceu, algumas áreas da cidade cresceram sem um planejamento viário E aí é necessário que você tenha uma revisão dessa questão do viário O depoimento ainda abordou os valores autodeclaratórios pagos aos cofres municipais por quilômetro rodado No entendimento de João Otaviano Neto, era necessário haver uma auditoria para que a arrecadação fosse correta A regulamentação deveria ser feita por meio do próprio aplicativo Essa era uma das discussões que a gente estava propondo que houvesse uma regulamentação Porque havia um pagamento que era autodeclaratório e a gente deveria ter um sistema de aferição desse pagamento Então, nós temos um papel de que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que está a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que está realizado um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de aferição do que a gente vai ter um sistema de tempo de aferição do que a gente vai ter um sistema de Obrigado.